Políticos representantes de produtores rurais e especialistas no setor de cafeicultura se reuniram em Guaxupé na tarde desta sexta-feira para debater políticas públicas e alternativas para minimizar os efeitos do clima instável na produção do café. A reunião no auditório da MOG durou mais de três horas. O primeiro assunto da pauta do dia foi o clima e os reflexos na cafeicultura. O professor José Donizete Alves, da Universidade Federal de Lavras, ministreu palestras sobre o tema para os participantes que devem ficar atentos aos efeitos da laninha para os próximos anos.